O vice, Evilásio Matheus, com vocês, Bergui Rabelo! Ano, Lagoa do Barro! Vamos chegando, gente! É pra nós, é pra curtir! Em nome da Prefeitura de Ararequina! É pra dançar, é pra curtir! A minha história! A nossa história! A Lagoa do Barro! Simbora, gente! Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Que coisa boa, gente! Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque é uma parte E a outra ficou com Um pedaço do meu coração Da estrada ficou Não me deixe nessa solidão Você? Você não sabe Que coisa linda É para Simbora! Volta! Estou tão sozinho Se for preciso Eu marco tudo E vou te amar Chega De rolar Na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Não quero mais O travesseiro Estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo Eu largo tudo E vou te amar De rolar De rolar Na cama Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Oh! De rolar 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 O PEDAÇO DO MEU CORAÇÃO O PEDAÇO DO MEU CORAÇÃO E O VINDO LEVOU NÃO ME DEIXE NESSA SONIDÃO VOCÊ VOCÊ QUE COISA BOA É PARA VOLTA ESTÃO TÃO SOZINHO Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega E rola Não quero mais VOLTA ESTÃO TÃO SOZINHO Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega De rola na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar São João de Lagoa do Barro Tem mais Pois eu sei que não Sou mais feliz Eu não sei viver Eu não sei viver Que ando sozinho Sem saber Chamo seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir Não vou fugir de mim Não vou fugir de mim Não quero você Não vou querer E quem jamais Isso é imortal Oh Pois eu sei que não Sou mais feliz Eu não sei Eu não sei viver Sem aquele amor Oh, 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 oh E ando sozinho Sem saber Chamo o quê? Chamo seu nome Mas ela não ouve Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vamos lá Isso é o quê? Isso é imortal O meu Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Oh E a guitarra Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar Pensar um pouco mais Viver Vamos viver Vamos viver Um sonho a mais Vamos viver Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal O meu amor Então recomece E pensar um pouco mais E pensar um pouco mais Viver Um sonho a mais Eu só quero você Eu só quero você Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é imortal Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Do meu lado Oh Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Isso é o quê? Volta Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje Volta Fica pra sempre Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só o meu Amor Te bora Oh Não dá mais Fica longe de você Assim Amor Amor A distância entre nós dois Por favor Liga Se para vai agora ele abraça-me Eu vou te deixar Eu quero mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Tudo que eu sempre quis Vou te fazer E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu 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 Quem não é de ninguém Dá um gritinho aí Essa é mais uma Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar aqui Não merece nem mais o meu sorriso Simbora Vai, vai, vai Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum E só Deixar Sem me apegar a ninguém E eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre E o quê? E não sou mais de Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Com nenhum Outro amor E só Deixar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar Ninguém Oh Não sou de ninguém Pois me Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Pois compromisso Com nenhum E só Deixar Sem me apegar A ninguém A ninguém Sem me apegar A ninguém Tem mais um Para não Simbora Vou cantar de A a Z Pra falar tudo o que eu quero De você Essa é mais uma história Mais uma Pra matar a saudade A de amor A de amor A de beijo A de beijo A de calor A de desejo A de beijo A de canto A de fixação Gê de amo A de história A da Isoportável Viver sem você J Jamais Vou te esquecer M Da imprensa Que me colocou M Dos momentos Sem bora Quem sabe cantar Vai Quem Nada vai nos separar O Obrigado É complicar Quem De paixão Que vai rolar Quem Quem vai se pedir Quem Da nossa realidade Esse Esse pode ser saudade Quem Te quero de verdade O de nunca Gaste Bondade Oh Te dizer Que eu não preciso Nem Dizer Oh O que Dizer O que Do you And the Who Nada vai nos separar O Obrigado Por Pornar Do you Do you Do you Do you Que vai rolar Quero sobre ti R Da nossa realidade S Essa pode ser saudade R Te quero de verdade Nada vai nos separar Obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sobre ti R Da nossa S Essa pode ser saudade R Te quero de verdade O de única e ver Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso nem dizer Rádio amor Quem gostou dá um gritinho aí Que maravilha gente Que prazer enorme Estarmos aqui hoje Com vocês Satisfação enorme Fazer parte Abrir Abrir Esse dia de hoje Nesse São João de Araripina Aqui em Lagoa do Barro Receber o carinho de vocês É muito gratificante Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela presença De cada um de vocês Tá certo Manda um abraço aqui Ao nosso prefeito Raimundo Pimentel Todo o pessoal da prefeitura municipal Vice Evilásio Matheus Prefeitura municipal de Araripina Fazendo o maior E o melhor São João E vamos embora Que é só o começo Vai Que coisa boa Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Senhora A gente faz amor E eu me sinto Você já tem alguém E não A gente faz amor E eu me sinto Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Que a gente faz amor E eu me sinto mal Você já teria alguém Que achar normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Falar Seria covardia E embora sem dizer Por que Existem tantas páginas Dessa história Pra escrever Não venha Inventar O que Fala Depois de tanto tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim O amor Irá mudar Há tanto ainda Pra que tudo é nada Vai Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer A sua mão não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Falar Seria covardia E ir embora Sem dizer Por que Existem tantas páginas Dessa história Pra escrever Inventar Um fim Fala Depois de tanto tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim O amor Irá mudar Há tanto Ainda pra viver Quem sabe Canta comigo Vai Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que Há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Ei Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Ei Vire e esquecer Pra dançar bem agarradinho Um farrozinho bem gostoso É pra roer Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Eu da cama De pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora, e agora Eu tô sendo solteiro moçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui no lar Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui no lar Eu tô me abacaceira Mas do outro lado da saudade Saiu mas eu não fico legal Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra ir No final lembra o que? Comigo vai Eu tô sendo só um bem almoçado Eu tô beijando sem querer, sem beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô sendo só um bem almoçado Eu tô beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô sendo almoçado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô sendo almoçado Tem muito mais da minha história pra gente matar a saudade Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá Não, não vá Fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fique amor E assim vou sofrer Muito mais sem você Muito mais sem você Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fique amor Só você não vê Que gosto de você Te gosto demais Sozinho Sozinho E assim vou sofrer E assim vou sofrer Muito mais sem você Não, não vá Fique aqui E assim vou sofrer Muito mais sem você Fique aqui Comigo No, não vá Fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fique aqui Fique aqui Que coisa boa, é a minha história, é a nossa história pra matar a saudade É uma atrás da outra Hoje eu lembrei, pensei, gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais O quê? Hoje eu Foi tudo o que eu sonhei E nada retornou Meu anjo azul, agora sei, que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você Meu anjo azul, por onde está? Hoje eu lembrei, pensei, gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei, pensei, que ando meio só Foi tudo e nada retornou Meu anjo azul, agora sei, que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei e carrega você de onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você Meu anjo azul, meu anjo azul, por onde está? Simboli 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 Meu anjo azul, por onde está? Hoje eu lembrei, pensei, gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei, e sei, que ando meio só Foi tudo e nada mais me faz sorrir Meu anjo azul, agora sei, que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei e carrega você de onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul, por onde está? Quem gostou dá um gritinho aí! É uma atrás da outra! Pra dançar bem coradinho, bem agarradinho, não tem coisa melhor O que fazer para aceitar que acabou? Que não dá mais, é sempre assim Quando não deixar, o outro não faz Quando já não tem Tanta verdade no olhar Quando já não tem O jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Quando já não tem Quando já não tem Mas a hora certa de chegar Você quer voltar Não tem ninguém pra te esperar Você fica só E a solidão E a solidão quer te matar Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Quando o outro diz Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer para aceitar Que acabou? Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O que fazer O que fazer O que fazer Para aceitar Que Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz Simbora, tem mais? Troco dia e noite Vem, que estou sem ninguém Mais uma da minha história! E assim sigo louco E sem ter você, meu bem Simbora, simbora, vai! Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor Cheio de lugar Cheio de lugar Como a lua e um sol A lua e um sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e um sol A lua e um sol A lua e um sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e um sol Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Hoje espero Meu amor Cheio de lugar Cheio de lugar Como a lua e um sol A lua O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e um sol A lua e um sol A lua e um sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e um sol Meu amor Só te amar Só te amar E amar A lua e o sol A morte ao infinito Vive a lua A lua e o sol A risa mais lindo Preciso ao meu redor A lua e o sol Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo se perdeu Não fui nada mais Que o degrau da escada Pensamentos Absurdos Absurdos Que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Caio Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Que sabe eu achar alguém pra me fazer Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer Feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Eu achei Um cobertor Que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida Que foi embora, mas que vai voltar Pedir pro meu coração seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa um frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa um frio tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Vou dar que você depois liga Pra dizer que está repetida Que foi embora, mas que vai voltar Que foi embora, mas que vai voltar De pedido pro meu coração seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que foi embora, mas que vai voltar Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa um frio tomar conta Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor E que nunca deixa um frio tomar conta de mim Essa tá no meu CD Forronejo Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe ainda mais você consegue entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe ainda mais você consegue Eu tenho que entender que a minha vida não pertence a você E quando despertar E quando despertar E quando despertar Pois você Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu favor não dera mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Você Como você Acho que você não entendeu Que se acabou O meu favor não tente me achar Mais uma vez E siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu E se acabou O meu favor não dera mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Essa tá no meu ZD viu Com você Com você Com você Vamos esquentar mais o clima Daqui a pouquinho Tem que apicar o mel Eita que tem É a sonfona Pera aí Pera aí que vai sumir Deixa eu beber essa aguazinha aqui É a tua sonfona Não é meu microfone não Tá dando microfone Vamos embora Já que a gente tá no São João Vamos no nosso Viva São João Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas Pelas suas costas Duas Vi estrelas Duas cheias de balão Seus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João Se bora Se bora Se bora Se bora Se bora Roça de mim Roça meu filho Roça sim Voça bom Roça Batata Roça sim Meu corpo em mim Roça de mim Roça meu filho Roça sim Se bora com o mi Roça bom Roça batata Roça sim Se bora sim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando eu deslizei as mãos Pelas suas costas Vi estrelas por Coisa boa, que festa linda! Lindozinho Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João da roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu topo em mim Roça bolada, roça batata Roça sim, seu topo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu topo em mim Roça bolada, roça batata Roça sim, seu topo em mim E muito mais, e bora! Olha pro céu, meu amor Vê como o belo está lindo Olha pra quem ele é o nome de cor Como no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra quem ele é o nome de cor Como no céu Foi numa noite igual a essa E tudo que der, eu sinto o coração O céu estava a ser em festa Pois era a noite de São João Abre e apagou os doar Já te empanhou no salão E no terreno do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreno do seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como o belo está lindo Olha pra quem ele é o nome de cor Como no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra quem ele é o nome de cor Como no céu Foi numa noite igual a essa Foi numa noite igual a essa Que tu me der, sem o coração O céu estava a ser em festa Pois era a noite de São João Abre e apagou os doar 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 Em homenagem a São João O forró já começou Como gêmea Arrasa a pé nesse salão Abre e apagou os doar Vamos coiadar Abre e apagou os doar E meu bolsinha Praça, caixa, caixa, banalé Eu quero ver, quero ver Paiá voar Praça, caixa, caixa, banalé Eu quero ver, quero ver Paiá voar Vai! Que coisa boa! Viva São João! Mais um abraço Nosso prefeito Raimundo Pimentel Fazendo o maior São João da região São João de Lagoa do Barro São João de Araripina Prazer enorme estar aqui com vocês hoje Fazendo parte dessa alegria maravilhosa Daqui a pouquinho tem capim com mel E vamos ter muito mais Forró Bem coladinho Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Oh não Ainda não sou seu Mas quero te falar Mas quero te falar Que é você que eu amo Então Vim te procurar Te falar de amor Pra você me dar Pra você me dar Um pouco mais que um sonho Um filme de amor Quero ter você Seja como for Sou seu amor Sou seu É você que eu amo Sou seu amor 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 Você É você que me tira o sono Quero ter você Seja como for Seja como for Sou seu amor Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo tanto Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo tanto Sou seu amor Sou seu É você que eu amo Sou seu amor A história continua Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo Amor Eu te amo Quero você Quero você Quero O que importa É seu amor Porque te amo Amor É demais viver Assim da um sol Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não posso viver só É demais, demais Não ter amor Pra mim Você O amor É tudo Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa O que importa É seu amor Porque te amo O que importa É seu amor Quero você Amor Amor Nunca ninguém Te amou Te devorar Como um animal Famito Comandão em épa Luz Do meu paraíso Eu sei Amor 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 Não me deixe aqui Com o coração Preso por um triz Minha paixão Não vou suportar Não vou suportar Viver assim Amor Não vá Não me deixe aqui Nessa solidão Pra viver sem mim O nosso amor É uma chance a mais Pra sermos Só um corpo Luz No paraíso Muito mais que amigos Bezos por um desejo Proibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você Vou te amar Como nunca ninguém Te amou Vou te beijar Vejo Te devorar Como um animal Famito Comandão em épa Luz Do paraíso Amor Amor Não vá Não me deixe aqui Nessa solidão Pra viver sem mim O nosso amor É uma chance a mais Pra sermos Pra sermos Só um corpo Amor escondido Como nunca ninguém Te beijar Te beijar Te beijar Te devorar Como um animal Amor escondido Comandão em épa Continua Vem aí capim com mel Vem aí capim com mel Pra continuar Essa festa linda E maravilhosa Aqui em Lagoa do Barro O maior São João Da região Vamos embora Tchau gente Obrigado por tudo Beijo no coração E até a próxima Saideira Não há quem te ama tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter o Senhor Se te vejo Rezo e ploro E assegura se ploro É linda e é mais linda Lá no show Agora sou E que você Já se casou Porque casou Obrigado gente Tchau Pra ela, pra ela Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo lá fora Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora eu sou Agora eu sou E que você Já se casou Porque casou Vai, vai Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo Tchau Oh no cel Tchau 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 Ďux entendendo a Алta Vai, vai, vai PÁ que eu faço Maria te amo Maria me diz o que é que eu faço Maria por que nos deixou tchau 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 obrigado por tudo até a próxima tchau